Nossa aula hoje será sobre língua portuguesa, como vocês podem observar aí na tela. E será sobre interpretação de texto. O que seria interpretação de texto? Nós vamos estudar sobre um texto, certo? Aí eu vou fazer a leitura, quero que vocês prestem bastante atenção na leitura, que a nossa conversa vai ser baseada nesse texto. Tudo bem, crianças? Então vamos lá com muita atenção, ouvir o texto da nossa aula de hoje. O título da história se chama A Escola da Bicharada. Na Escola da Bicharada, Dona Corujinha, por ser muito sabida, é a professora. O burro ainda não sabe ler. A preguiça dorme o tempo todo. Até hoje nada aprendeu. A hiena só dá risadas. O macaco só faz palhaçadas. O aluno que dá mais trabalho é o vaidoso pavão. Ele nunca fica quieto na cadeira. Passei o tempo todo, pra lá, pra cá, com sua cauda colorida. Um dia, o pavão falou. Como sou belo. Vejam minhas pernas. O macaco deu uma pirueta e respondeu. Ô, vaidoso animal, olhe para os seus pés. Veja como são feios. O pavão olhou para os pés. Levou um enorme susto e ficou muito triste. Até o fim da aula. Certo? Vocês ouviram, prestaram atenção na história? Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Olha só. Primeira pergunta. Eu vou chamar o João Gabriel Salles. Bom dia, João Gabriel. Você vai responder pelo chat, né? Porque você falou que está com problema no microfone. Você pode ler. Eu vou ler para você a pergunta e você responde aí para a gente. Onde se passa a história? João, responde aí para a gente. no mar, no zoológico, em casa ou na escola? João? João? Eu vou passar para outro colega. Então, João, depois eu volto em você, viu, meu bem? Eu vou chamar o Guilherme Borges. Guilherme, você pode ligar seu microfone, meu bem. Bom dia. Bom dia. É o Guilherme? Sim. Isso. Eu vou te fazer a pergunta e você vai me responder. É relacionado lá ao texto, tá bom? Tá bom. Guilherme, onde se passa a história? Vou te dar todas as opções. Depois que eu terminar de todas as opções, você vai me dar a resposta, ok? A história se passa no mar? No zoológico? Em casa ou na escola? E aí, Guilherme, qual a resposta? Guilherme? Em casa. Hum, será que foi em casa? Vamos voltar bem aqui, ó. O nome do título da história, ó. A escola da bicharada. Na escola da bicharada. Isso. E aí, você continua com a mesma resposta? Guilherme? Na escola. Na escola. No mar. Ah, na escola, né? Pelo título a gente pode observar, né? A escola da bicharada. Muito bem, Guilherme. Isso mesmo. A resposta, ó. É na escola. Olha aí, ó. Muito bem. Obrigada, viu, Guilherme? Depois a gente volta de novo. Agora, vamos para mais uma pergunta sobre o texto. É, vou chamar aí a Ana Almeida. Ana Almeida? Boa dia, princesa. Tudo bem? Sim. Vou te fazer a pergunta. Aí, vou te dar as opções. Depois que eu terminar, te dar as opções para você. Você me dá a resposta, certo? Certo. Então, vamos lá. No texto, na escola da bicharada, Dona Corujinha é chamada de sabida. Você presta atenção no texto, né? Ah, é a pergunta que eu vou te fazer. Qual o significado da palavra sabida no texto? É feroz? Não. É triste? Não. É calma? É calma. Ou é? Será que é calma? Mas eu tenho mais uma opção aqui. Ou esperta. Esperta. Então, a sua resposta é essa? O significado da palavra sabida no texto é? Esperta. Isso mesmo. Muito bem, Ana. Muito obrigada. Viu, princesa? Depois a gente volta novamente. Agora, vamos para a pergunta. Olha aí a sua resposta aí, viu, Ana? Parabéns. Vamos para a seguinte pergunta. Vamos chamar aqui a Ana Matheus. Ana Matheus, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Vamos lá? Vou te fazer a pergunta. Aí eu vou ler todas as opções. Aí você vai me falar depois qual é a resposta correta, certo? Então, vamos lá. Qual palavra abaixo completa a frase? O burro ainda não sabe. Ser. Ver. Ler. Ter. Comer. Qual é a resposta dessa frase aí? O burro ainda não sabe? Ana? Ó, a frase. Você vai completar a frase para mim com uma dessas palavras que estão aqui embaixo. É referente ao texto lá que a gente ouviu há pouco tempo. O burro ainda não sabe? Ler. Ler. Essa aqui, ó. L. R. Essa é a sua resposta? É, Ana? Então, vamos lá. Ó, então, vamos por eliminação. Eu falei ler. Sim, vamos ver agora. Olha só. Então, você pode ter acertado. Ser não é. Ver também não é. Ter também não é. Comer também não é. Muito bem, Ana. Parabéns. O burro ainda não sabe? Ler. Parabéns, Ana. Viu? Ótimo. Agora, vou chamar Ana Nascimento para mais uma pergunta. Aí, Ana, você vai responder no chat para a gente, né? Então, vamos lá. No texto, qual é o motivo da preguiça não aprender nada? Eu vou te dar todas as opções, aí depois você dá a resposta, viu, Ana? Então, vamos lá. A preguiça não aprendia por que, será? Por muitas faltas? Ou porque conversava demais? Dormia o tempo todo? Ou não presta atenção? E aí, Ana Nascimento, pode escrever. Você pode colocar a sua resposta como numeral. Você pode colocar um, dois, três ou quatro. Ok? Por que a preguiça não aprendia nada, Ana? Dormia o tempo todo. Isso mesmo. Muito bem, Ana. Muito obrigada. É porque ela, ó, dormia o tempo todo. Obrigada, Ana. Beijo. Vamos para mais um coleguinha aqui. Arthur Pietro, cadê você? Bom dia, Arthur. Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo. Você prestou atenção na história? Oi? Olha, então, eu vou fazer a pergunta. Aí, antes de você me dar a resposta, eu gostaria que você... você vai tentar ler as palavrinhas para a gente, para você poder depois dar a resposta, ok? Então, vamos lá. O que quer dizer a expressão? Um dia. O pavão falou. Ele falou isso lá no texto. Um dia. O que significa essa expressão, ô Arthur? Significa essa palavrinha aqui? Lê ela aqui para a gente. Casa. Muito bem. Será que um dia significa essa palavra? Casa? Não. Não. Então, já descartamos casa, né, Arthur? Sim. E aqui? Lê essa aqui que está na cozinha roxa. Lê para a gente. sapato. Sapato. Isso, muito bem. E aí? Um dia. Será que significa sapato? Não. Também não, né? Então, já descartamos sapato também. E aqui na palavrinha, aqui na cor verde, lê para a gente. Lugar. Olha lá. Lugar. Lugar. Muito bem. E aí? Um dia. Essa expressão representa lugar? Não. Sim ou não? Não. Então, quem sobrou para a gente, qual foi a palavrinha, Arthur? Tempo. Tempo. Isso. Tempo. Então, a expressão um dia aqui, ela quer dizer que é referente ao tempo. Muito bem. Viu, Arthur? Obrigada. Você prestou atenção na história mesmo, viu? Obrigada. Agora, vou chamar outro colega aqui para participar com a gente. Tchau. Beijo, Arthur. Vou chamar outro colega para participar com a gente aqui. É o Arthur. Arthur Girom. Arthur, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Olha, vou te fazer a pergunta, aí vou te dar todas as opções, aí depois que você vai me dar a resposta, ok? Ok. Então, vamos lá. Por que o Pavão ficou triste, apesar de ter penas tão lindas? Vamos lá. Por que ele não sabia ler? Ou por causa do comentário do macaco ou suas penas estavam sujas? E aí, Arthur, qual é a resposta para essa pergunta que a tia fez para você? Por que o Pavão ficou triste, apesar de ter penas tão lindas? Qual será a sua resposta, Arthur? Por causa do comentário do macaco. Isso mesmo, Arthur. Você lembra qual foi o comentário do macaco lá no texto? Lembro. Diz aí para a gente, para os colegas. É que as pernas eram feias dele. Isso, que o Pavão pode ter umas penas muito bonitas, mas que os pés dele, né? Não era bonito coisa nenhuma, né? Muito bem, Artuzão. Obrigada, viu? Agora vamos... Olha a sua resposta aí, Arthur. Correta. Parabéns, Arthur. Agora vamos chamar aqui o Flávio. Flávio, bom dia. Flávio? Bom dia. Olá, vamos. Agora é sua vez. Você prestou atenção no texto? Sim. Então vamos lá. No texto, qual foi a fala do Pavão? O que o Pavão falou lá no texto? Vou te dar todas as opções e depois você me dá a resposta, ok? Primeira opção. O buro não sabe ler. Segunda opção. Como sou belo, veja as minhas penas. E terceira opção. Estou com fome. E aí, Flávio, qual foi a fala do Pavão lá no texto? Diz aí para a gente. O dois. Ah, você consegue ler para a gente? Pede ajuda aí. Fala igual o Pavão falou. Como sou belo. Como sou belo. Vejam minhas penas. Pode repetir. Vejam. Vejam. Minhas. Minhas penas. Muito bem. Muito obrigada, viu, Flávio? Sim. Vamos chamar agora a Giovana. Olha a sua resposta, Flávio. Certíssimo, viu? Parabéns. Agora vou chamar a Giovana. Giovana. Oi. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vamos lá? Sim. Vou fazer a pergunta, tá? E você vai tentar ler aqui para a gente, aqui, ó, os nomes, para a gente descobrir qual é a resposta correta, ok? Sim. Vamos lá. Qual animal falou para o Pavão que os seus pés são feios? Lê aqui para a gente essa primeira aqui, ó. Lê para a gente, para os seus colegas. Que nome de animal é esse aqui? Está certinho? Bu-ro. Bu-ro. Terminou com o, tá vendo? Isso mesmo. Parabéns. Bu-ro. E aqui, lê essa próxima aqui. Quem é essa palavra aqui? C com o? C com o, muito bem. E agora? R mais o U. 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 RU. Olha a arranha, ó. RU. RU. J. J. Isso, muito bem. Qual é a palavra? Fala aí para mim. U. U. RU. RU. J. RU. RU. Muito bem, muito obrigada. Vamos aqui na próxima palavrinha aqui embaixo, ó. M mais o A dá o som de? Macaca. Eita! Macaca, essa você lê rápido. Muito bem. E a próxima aqui, ó. Lembra que o H, você lembra do som do H? Ele tem som? Não. Ah, então vamos começar a ler aqui, ó. Fala o próximo, animal. E? I. E. A. N mais o A? Na. Então, o que é que você leu para a gente, Giovana? Iena. Iena. Isso, muito bem. Obrigada, viu? Agora, qual é a resposta aí dessa pergunta? Qual foi desses animais aí que falou para o pavão que os pés deles são feios? Macaco. Isso mesmo, ó. Foi o macaco. Obrigada, filha, Giovana. Vamos lá. Vou chamar agora o Guilherme Moreira. Guilherme Moreira, não. Acho que é o João Lobo, né? Não é, pai? Bom dia. Ah, você mudou o nome, João Lobo. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Ah, não, tranquilo. João, você prestou atenção na história, João Lobo? Então, vou te fazer a pergunta. Vamos lá. O que significa a seguinte frase? O macaco só faz palhaçadas. O que significa isso? Vou te dar as opções, escuta ela. Aí, no finalzinho, você vai me falar qual é a resposta correta, certo? Então, vamos lá. Ele se veste de palhaço? Sim. Calma, deixa eu dar todas as opções. Calma. Ele faz coisas engraçadas? Ele é muito dedicado. E aí, João Lobo? O macaco só faz palhaçada. O que quer dizer isso? Que ele se veste como palhaço, faz coisas engraçadas, ou ele é muito dedicado? Oi? Se veste como palhaço. Será? Lá no texto diz que ele faz piruetas. Piruetas. O que é que são piruetas? São coisas... São coisas... Hã? Lá no texto diz assim... Piruetas. Hã? Eu vou te ajudar. O macaco só faz palhaçada. Palhaçadas. Aqui, vamos pegar só a palavra palhaçadas. Quer dizer o quê? Que é palhaço? Coisas engraçadas? Ou dedicado? É de casa. Mais uma chance. Palhaçada. O que é que o palhaço faz lá no circo? Eu sei que ele faz palhaçadas, mas essas palhaçadas são o quê? São tristes ou são engraçadas? Engraçadas. Ah, então o macaco só faz palhaçada quer dizer o quê? Lê pra gente aí aqui, onde a gente colocou a setinha. Pé... Ele... 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 Paz... Paz, muito bem. Pó... Pí... Pá... Coisas, muito bem. Em... Engraçada. Muito bem, João. Obrigado, viu? Legal. Gostei da sua participação. Você está de parabéns, viu? Beijo. Lindo. Agora vou chamar... Olha só a resposta aí, ó, João. Ele faz coisas engraçadas, ok? Então, vamos lá. É, vou chamar agora o Lucas... Helena... Helena Santos. Helena, bom dia. Oi, tia. Tudo bem, Helena? Tudo. Olha, né? Vou pedir pra que você leia todas essas palavras, certo? Pra gente, pra mim, pros seus colegas? Sim. Pode começar aqui, ó. Lê aqui de vermelho. Tá. Corujinha... Preguiça... Muito. Burro... Hiena... Macaco... Pavão... Ótimo, muito bem. Parabéns. Agora vou te fazer uma pergunta. O que todas essas palavras têm em comum? Presta atenção aí. Aí você... Eu vou te dar as opções. Todas têm a mesma letra inicial? Todas começam com a mesma letra, ô Helena? Não. Então, já não é essa. É a resposta. Então, vamos para a próxima. Todos os nomes são de animais? Sim. E ali? Sim. Então, você tá com essa resposta, né? Vamos para a próxima, ver se é essa mesmo. Todas têm... Todas as palavras têm três sílabas? Não. Então, qual é a sua resposta correta aí, Helena? Não sei. Você falou aqui, ó. Lê aqui para a gente. Ah! Todos os animais têm a palavra de animais. Todos os nomes são de... Animais. Isso mesmo, Helena. Parabéns, viu? Muito obrigada, viu? Olha aí a sua resposta aí, ó. Todos os nomes são de animais. Certinho. Parabéns, viu? Obrigada. Luana. Cadê Luana? Bom dia. Vamos lá? Liga o seu microfone, Lulu. Oi, Tia Rô. Oi, tudo bem? Vamos lá? Sim. Você prestou atenção na leitura do texto? Sim. Então, vamos lá. Nós vamos, ó. Ligue o nome do animal, a sua característica ou comportamento. E aí, Luana? Qual é a característica ou comportamento da preguiça? Aqui, ó. Do primeiro bichinho. Você lembra qual é? A característica ou comportamento deles? Qual é? Fala aí para a gente. Dormir muito. A última. Ah, muito bem, ó. Uma característica da preguiça é essa, que ela dormia o tempo todo. E mais uma, Luana, aqui, ó. Lê aqui para a gente essa palavra aqui. Coruja. E aí, qual é a característica da coruja lá no texto? Que ela é o quê lá no texto? E qual é o comportamento? Hum, será? Isso mesmo, Luana. Ela é sabida. Parabéns. Você prestou mesmo. E o próximo é debaixo da coruja? Leia aí para a gente. Embaixo da coruja, Lulu. O nome? Debaixo da coruja. Pai. Qual é o animal? É, debaixo da coruja aqui, ó. Vou pôr a setinha aqui para você ver. Macaco. E aí, qual é a característica do macaco lá no texto? Lembra? Fazer palhaçadas. Isso. Qual é aqui? O primelinho. Ah, muito bem, Lulu. Ótimo. E o próximo animal aqui, ó. Debaixo do macaco. Qual é o animal embaixo do macaco? Hiena. Hiena. E aí, qual é a característica da hiena? Que você lembra lá do texto? Que ouviu no texto? O que ela fazia na escola da bicharada? Hiena. Tchá, 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 tchá. Tô pensando. Tá. Mas só você lê, ó. Você tem essa opção aqui. Essa e essa. Você tem três opções. Dar risada. Isso mesmo. A hiena, ó. Ela gostava de dar risadas, né? Então, ela sorriu o tempo todo. E o próximo animal aqui, ó. Qual é o nome? Lê aí pra gente. Burro. Burro. E aí? Qual era a característica do burro lá no texto? Não saber ler. Isso mesmo. Ó, você lê. Ela prestou a atenção maravilhosamente. E o último animal que sobrou lá embaixo? Pavão. E aí? Qual era a característica do pavão? Vaidoso. Isso. É vaidoso. Porque ele se achava lindo, né? Tinha umas penas muito lindas. Muito bem, Lu. Obrigada, viu? Você tá dez. Tchau. Tchau, linda. Agora vou chamar... Meu amigo Lucas. Lucas, bom dia. Oi, tia. Tudo bem, Lucas? Sim. E aí? Você tá gostando da nossa aula? Tô adorando. Ai, que maravilha. Fico muito feliz. Então, vamos lá. Eu só vou ler a primeira pergunta. Aí eu vou ler nos toques, você vai me falando, aí a tia vai colocando aqui as respostas, ok? Vamos lá. Observe a palavra e responda. Qual é essa palavra que tá em destaque aí, Lucas? Escolha. 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 Lucas, a primeira pergunta. Quais são as vogais que aparecem na palavra escola? É. Isso. Ó. Pera aí. É. Ó. A. A. Então, são quantas vogais? Três. Três. Que são justamente essas aqui, ó. Que você acabou de falar. Né? Repete aí pra gente, Lucas. Um. Não, repete aqui, ó. De vermelho. Um. Isso. Um. Isso. Um. Muito bem. Agora, próximo aqui, ó. Quais são as consoantes que aparecem nesta palavra? Pode falar. Três também. São três. Me fala quais são elas. S. Muito bem. Essa aqui, né? S. C. Isso. E a outra? L. L. Olha aí, ó. Apareceu aí, ó. S, C e o M. A letra inicial dessa palavra, Lucas? Um. Isso. Muito bem. E a letra final? Um. Muito bem. E a sílaba que tem no meio dessa palavra? Um. No meio. Se você repetir ela pausadamente, você vai conseguir lembrar. Repete aí ela pausadamente da palavra escola. Eu acho que é, mas não sei. Não, repete aí. Fala escola devagarzinho, colocando o seu dedinho aqui, ó, na boca aqui, no queixo. Aí você vai lembrar qual é a do meio. Vai. Es. Es. Lá. E aí, qual é a do meio? É o... Eu tô em dúvida se é o seu... Não, lembra que a sílaba que a Tia explicou? A sílaba, ela vem uma consoante junto com uma vocal, não é? Então, aí que no meio tem, olha aqui, ó. Então, vai ser duas letrinhas. Lá. Isso, é o... Col. Muito bem, Lucas. E a sílaba final? Lá. Muito bem, ó. Isso mesmo. Você lembrou que a sílaba, ela é acompanhada de uma consoante mais uma vocal. Muito bem, ó, viu, Lucas? Obrigada. Agora, vou chamar aqui Maria Eduarda Buril. Oi, Duda. Oi, tia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vou te fazer a pergunta e depois eu vou colocar as opções pra você. Tá. Qual é a forma correta de separar as sílabas da palavra escola? Vamos lá, as opções. E-co-la. Olha, escuta aí. Próxima opção. Es-c-o-la. E a última opção. Es-c-o-la. Qual é a resposta correta, Maria Eduarda? Qual é a opção? Hum? É. Tá faltando um S aqui, ó. Olha aqui, ó. Só tem o e-co-la. Aqui eu tenho es-c-o-la. E aqui no último eu tenho, ó. Es-c-o-la. 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 Qual é a opção? A primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. Ih, será que é? Vamos ver? Hum, parabéns, Duda. Certinho, ó. Es-c-o-la. E quantas vezes você abriu a boca pra falar a palavra escola? Três. Isso, muito bem, garota. Parabéns, viu? Beijo. Agora vamos chamar aqui a Maria Oliveira. Maria? Bom dia, Maria. Oi? Maria Eduarda. Maria Eduarda também? Maria Oliveira? Oi, Maria. Bom dia. Bom dia, tia. Vamos lá? Sim. Vou fazer a pergunta. Qual é a sequência correta de palavras que tem a mesma sílaba inicial de escola? Então, seus colegas já falaram pra gente que escola tem três sílabas. Não foi, Maria? Sim. E qual é a primeira sílaba de escola? Lê aqui pra gente. O E e o S. Como é que fica? Como é que fica quando eles se juntam? S. Isso. S. Então, eu vou te dar três opções. Você vai ler as palavras, vai descobrir qual é a sequência que todas as palavrinhas começam com S. Ok? Você entendeu? Sim. Então, vamos lá. Primeira opção. Você pode ler pra gente? Esco-da. Es-ca-da. Muito bem. E a próxima aqui? Es-co-va. Muito bem. E a próxima? E-l-é. Lê. Lê. Lá. Pã. 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 Muito bem. Vamos para a próxima opção. Vai lá. Lê pra gente. Lê. Lembra que o S ele puxa. Vem aqui. Es-ca-ma. Muito bem. Es-ca-ma. E a próxima? Lê. Es-ta-tua. Es-ta-tua. Está-tua. Muito bem. E a próxima? Es. Que é um trá. 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 E a última aqui, ó. Dê mais lá. Lá. Muito bem. Está-tua. Estrada. E a última opção aqui, ó. Vamos lá. Te ajudar. Es. Es. P. I. Pi. Pi. A. Quó. Lembra do? A. 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 Como a tia está fazendo? A. Es. Es. Pi. Sim. A. A. Muito bem. E a próxima aqui? Ué, está sozinha. Está vendo? É. Uma ema. Muito bem. E a última aqui, ó. É. Es. T mais o I. Ti. Ti. Isso. L mais o E. Lé. Té. Este, Lé, Té. Muito bem. E aí, qual é a sua resposta? Qual dessas sequências aqui, ó. Todas as palavras começam com es? É a primeira, a segunda ou a terceira sequência das palavras? Qual que é? Olha, a primeira e a segunda, ó. Es. Es. E aqui, não é. O S. Igual a essa aqui. Qual que é? Essa aí, qual que é? A primeira, a segunda ou a terceira? É. Qual que é a primeira, a segunda ou a terceira? Maria, olha só. Vou te mostrar aqui. Do meio. É a do meio? Uhum. Então, vamos ver aqui, ó. Es. Tá vendo? Nessa primeira palavra. Escama. Na próxima palavra. Estatua. Tem o S também. E aqui, ó. Es. Estrada. Então, a sua resposta é a do meio, Maria? Sim. Isso mesmo. Porque, olha aqui, ó. Elefante. Elefante começa com ele. Não tem es, né? E lá na última aqui, ó. Eima. Não tem o sonzinho de es, né? Então, a resposta correta é essa mesmo, viu, Maria? Obrigada, viu? De nada. Beijo. Agora, vou chamar aqui Mariana Miranda. O que eu quero não vai. Mariana? Oi, tia. Bom dia, tudo bem? Sim. Mariana, eu trouxe um desafio pra você. Agora, nós vamos estudar sobre frases embaralhadas. Você sabe o que é embaralhadas, Mariana? É, eu sei. É quando uma... Aquela palavra, ela tá embaralhada. Ela tá misturada. Isso mesmo. Aí, eu trouxe hoje... Foi algumas frases que eu trouxe hoje, tá? E antes de você colocar... Você vai colocar essa frase, perdão, em ordem pra gente. Mas antes de colocar ela em ordem, você... Vou pedir pra que você leia cada palavra em cada quadradinho, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Que palavrinha é essa aqui, Mariana? Lê pra gente. Furou. Muito bem. Furou. E a próxima? Tatu. Isso. A próxima? O. Isso. Buraco. Muito bem. Um. E a outra? Grande. Muito bem. E aí, Mariana? Que frase você acha que a gente pode... Desembaralhando as palavras aqui, que frase que você pode estar formando com essas palavras? O tatu... Hum. Furou um buraco grande. Nossa! Será? Vamos ver? Leia aí pra gente, Mariana. O tatu furou um buraco grande. Parabéns, Mariana. Certinho. Você rapidinho conseguiu desembaralhar essa frase. Muito bem. Obrigada, viu, Mariana? Mariana, agora... Agora eu vou chamar a Marina. Mariana, pode ligar o senhor. Mariana? Pode ligar. Pode ligar agora? Marina. Bom dia, Marina. Bom dia. Tudo bem? Sim. Você ouviu, né, que a tia Rosângel explicou sobre as frases embaralhadas? Uhum. Você viu que a Mariana conseguiu, né, desembaralhar rapidão? Então, vamos lá? Leia aqui pra gente essa palavrinha. Qualquer coisa eu te ajudo, tá? Vamos? Vou te ajudar. On. 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 Cha. On, sa. Primeira palavra. E a próxima palavra aqui, ó. M mais o A? Na. Ma. Muito bem. T mais o A? Ta. Ma. Então, a gente já leu onça e lemos mata. Agora, a próxima palavra aqui, ó. P mais o U. U. Pim. T mais o A? Ta. Ta. D mais o A? Ba. Da. Ta. Então, a gente já leu onça, mata, pintada. E aqui a próxima? Vi. 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 V mais o I? Vi. É verdade. V mais o I? Vi. Vi. E V mais o E? Vá. Vive. E a última aqui? Na. E aí, que frase a gente pode formar desembaralhando todas as palavrinhas, Marina? Onça, mata, pintada, vive na. E aí, que frase que a gente pode formar? Na mata. Posso te ajudar? Sim. Onça, pintada, vive na mata. Vamos ver? Isso mesmo. Parabéns. Onça, pintada, vive na mata. Muito bem, Marina. Obrigada, viu? Agora vou chamar o Miguel. Miguel Borges. Bom dia, Miguel Borges. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Você já viu aí a dinâmica da atividade agora, né? Então, vou... Olha, eu vou ler pra você, aí você só me dá a frase correta, certa? Pode ser? Vamos lá. Primeira palavra. Camelo, deserto, vive, ó, nó. Que frase que a gente pode montar aí, Miguel? Que frase que a gente pode montar? Ó, camelo, deserto, vive, ó, camelo, vive, ó, camelo, vive, ó, deserto. Vamos lá, ver se você conseguiu desembaralhar. Olha aí, ó, lê aqui pra gente, ó, o que você acabou de falar, ó. O... 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 Car... Me... O... Vive... No... Deserto. Muito bem, Miguel. É, Miguel, parabéns. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. Tchau. É, quem é o próximo? Miguel Moura. Miguel, você está aí? É, Miguel, vamos lá, Miguel? Sim. Vou ler pra você as palavras, aí você vai me falar qual a frase que vai ser formada, ok? Escuta aí, ó. Primeira palavra, gosta, próxima, de macaco, banana, ó. Se a gente desembaralhar todas essas palavras, Miguel, que frase a gente pode estar formando aqui? O macaco gosta de banana. Olha, vamos ver, Miguel? Isso mesmo, olha só. O macaco gosta de... Banana. Muito bem, obrigada, viu, Miguel? Tchau. Vou chamar agora a Núria. Núria, você está aí? Núria, bom dia. Núria, princesa. Está vindo? Está. Núria. Oi. Bom dia, linda. Bom dia, princesa. Tudo bem, princesa? Bem. Ó, tia, trouxe uma atividade pra você, viu? Pra você participar. Vamos lá? Bora. Vamos aqui, você consegue ler pra mim essa palavrinha aqui? Eu quero. Lê pra gente. Sá. Isso? Sá. Isso é sá. Sá. Muito bem. E a próxima aqui, ó. Próxima palavrinha. Sá. Isso? Ó. Largou. Muito bem, que lindo. E a próxima aqui, Núria? M. Ó, M mais o ó aqui, ó. Mó. Mó. E aqui é o R mais o A? Lá. Orra, muito bem. E a próxima aqui, ó. O N mais o A? Lá. Isso. E a última? Ó. Muito bem. Olha só, Núria. Essa tem uma frase aqui. Ela tá toda emparelhada. Com essas palavrinhas que você acabou de ler pra tia. Que frase você consegue formar pra gente? Lá. Que frase você pode formar pra gente? O. O. Se. Sapo. Sapo. Lá. 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 Eita, será que você conseguiu? Olha só, muito bem. Olha aqui, ó. Sapo. Isso. Mó. Lá. 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 Parabéns. Muito bem, viu, Núria? Obrigada, viu? Tá de parabéns. Béz. 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 Rafael Roriz, agora. Vou chamar o Rafa Roriz. Oi, tia. Bom dia, Rafa. Vamos? Vem aqui pra gente. O. Isso. Vive. Isso. Na. Muito bem. Água. E aí, que frase tá escondida aqui nessas palavras embaralhadas, Rafa? O peixe vive na água. Hum, vamos ver? Olha aí. Leia pra gente, o que apareceu de azul? Ou vive na peixe na água. Ah, a gente acabou trocando aqui. Mas você acertou, o peixe vive na água. Porque teve uma que a gente acabou não trocando aqui. Foi uma pequena falha, Rafa. Mas você está de parabéns. Dez pra você. Viu? Tá. Obrigada, Rafa. Vou chamar a Raíssa. O que é, tia? Cadê Raíssa? Raíssa? Vamos lá? Lê pra gente. Lê aqui pra gente. Lé. Lé. Cadê Raíssa? Leão. Eu vou ler pra você, tá, Raíssa? Leão. Leão. Certo? E aqui? É. É. E aqui? A. O. E aqui a próxima? S. Céu. E aqui, ó. E aqui, ó. Selva. E essa palavra, Raíssa? Ré. Ré. E rei. Rei. Opa, desculpa. Acabei falando. E aqui? O. Isso. E aqui? Dá. E aí, que frase a gente pode estar montando com essas palavrinhas aqui, Raíssa? Hein, Raíssa? Que frase a gente pode estar montando? Eu vou pedir pro Sávio ajudar a Raíssa, Sávio. Você pode ajudar a Raíssa, Sávio? Sávio? Sim. Lê. Tem que falar. A. Leão. É o. Selva. O. Leão. O. O. Leão. É selva. É. É. Ré. Olha só. E você vai colocar... Selva. O. Da. Não, meu filho. Você tem que colocar ela em ordem. Agora você vai colocar ela em ordem. Ela tá toda misturada, essa frase, sabe? Ajuda e a Raíssa. Vamos lá. Vou colocar a seta e você vai lendo. Vai aí, ó. Você ou a Raíssa, vai. Aí você sabe. O. O. Lê. Ó, vou colocar a seta e você vai ler onde a tia colocou a seta, ó. O. O. Lê. Agora onde tá a seta? Lê. Olha aqui onde tá a seta. Tá conseguindo, Raíssa, também? Lê. Lê, ó. Vou ajudar vocês. Olha aqui, ó. Sávio e Raíssa, ó. Ó. Lê. Ué. Olha aqui, ó. Quem é essa palavra aqui? De novo. Leão. Leão. Leão é o rei da selva. Leão é o rei da selva. Vamos ver se é essa a mesma frase? Vamos lá. Já faz, só faz pretinho aqui. Aí. Isso mesmo, olha aqui, ó, a frase. Ah, vai cobrir a taja preta, mas a frase é essa mesmo, viu? Sávio e Raíssa, ó. O leão é o rei da selva. Viu? O leão. Viu? Vocês ouviram direitinho aí? Sim. Obrigada. Viu, Sávio e Raíssa? Obrigada pela ajuda, Sávio. De nada. De nada. Oi, Ângelo lindo. Agora eu vou chamar o... Deixa eu ver quem. Volta o Yuri, né? Oi, Yuri. Bom dia, Yuri. Yuri. E o Pedro? Yuri. Bom dia. Bom dia. Eita, já passou da mão. Yuri, lê pra gente aqui essa primeira aqui. Eu vou botar nessa aqui pra você, ó. Nessa frase embaralhada. Vamos lá? Eu vou ler a palavra e você vai me falar a frase correta, certo? Furou. 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 Tatu. Furou. Tatu. O. O. Buraco. Fundo. Um. Grande. Grande. E aí, qual é a frase que tá escondida aí nas suas palavras embaralhadas, ô Yuri? Ô. Ô. Hã? Ô. Ô. Tatu. Isso. Uru. Isso. Ô. Buraco. Grande. Grande. Vamos ver? Isso mesmo. Olha aí, ó. Yuri. Ô. Atu. Furou. Um. Buraco. Grande. Muito bem. Parabéns, viu, Yuri? Obrigada. Agora eu vou chamar o Pedro, o Pedro Pimentel. Bom dia, Pedro. Vamos lá, Pedro. É a sua vez agora. Ó, você vai fazer essa frase bem aqui pra gente, Pedro. Vou ler as palavras. E você vai me falar qual é a frase que vai aparecer aí, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Primeira palavra. Agora, onça, mata, repete aí, mata, a próxima, pintada, pintada, vive, na, isso. E aí, que frase que você pode formar com essas palavras, Pedro? Onça, onça, pintada, vive, na, mata? Isso mesmo. Olha aí, Pedro. Onça, ó. Pintada, vive, na, mata. Muito bem, Pedro. Muito obrigada, viu? Primeiro ano. Tia Rosângela, olha, quer agradecer muito, muito, de coração, a participação de todos vocês, certo? Aí, o que que a Tia Rosângela vai fazer agora? Ela vai dar um tempinho pra vocês tomar uma água aí no banheiro, que já, já, a Tia Dani já tá entrando na próxima aula, certo? Uhum. Tudo bem, crianças? Uhum. Então, beijo, até a próxima aula, a gente se encontra na próxima semana. Ah, e um detalhe, a Tia Rosângela vai iniciar o nosso volume 2, na parte da outra semana. Quem, aí, quem ainda não veio buscar na escola, já tá disponível, avisa aí pra mamãe, pro papai, certo, crianças? Mãe, ou pai. Beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau.